E aí pessoal tudo bom? Dando continuidade aos vídeos de Donkey Kong A gente vai fazer a primeira fase da Ilha das Indústrias Que é a Oil Run Alley E essa fase aqui Como eu tinha falado uns vídeos atrás Eu tinha já gravado alguns vídeos Só que como ficou sem áudio Tive que refazer de novo Então essa fase aqui eu já tinha feito E eu confesso que eu tive Bastante trabalho para achar Um dos bônus dessa fase Está muito Bem escondido Digamos assim E eu vou explicar qual o problema desse bônus Aqui a gente pega o primeiro Aqui a gente vai pegar o segundo O terceiro bônus dessa fase Está dentro do segundo bônus Acho que deve ser a única fase Onde acontece isso De ter um bônus dentro do outro Só que para a gente pegar o bônus Que está dentro do outro tem que fazer uma Coisa bem particular Aqui ao invés de a gente pegar a vida Pegar o sapo A gente vai pegar uma banana normal Para poder ganhar esse barril Aí esse barril a gente vai usar para poder Quebrar aquela parede ali da direita Só que a forma como Como você vai quebrar esse barril da direita É que vai dizer se você vai conseguir ou não Entrar no próximo bônus Se eu simplesmente pegar esse barril E levar ele até a parede E quebrar a parede O bônus dá para concluir e você volta para a fase Se... É... Eu arremessar ele De longe também E quebrar a parede Vai dar a mesma coisa Agora se eu pegar esse barril E... Chegar lá nessa parede pulando Eu conseguir entrar no próximo bônus Se não for assim O bônus vai encerrar naquela parte A gente volta para... Para a fase normal Que a gente vai ter que formar Donkey, né? Aí depois vai ter que formar a Kong Que é o nome do jogo Completo Ou errei Mas não tem problema não Aí depois vai aparecer para formar o Country Que daria 3 vidas Mas de qualquer maneira Acho que já está contando como feito esse... Terceiro bônus aqui A gente vai dar continuidade na fase Hã... Mas... Acho que tem outro bônus aqui, se não me engano Ou é na outra fase que eu pego o rinoceronte, acho que é nessa aqui mesmo Não, não, é na outra que tem o rinoceronte, acho que é só aqueles três minhas Ah não, não, realmente tinha... tem outro bônus aqui Ou eu estou confundindo? Vou passar para se descobrir Fiquei intrigado agora com isso Fiquei intrigado agora com isso E a dor dessa aqui tinha um bônus, tinha realmente, ia passar batida Tinha o... o rame para pegar lá... Só acabei passando por ele também, mas aqui é mais fácil de fazer sem ele Fiquei intrigado já... Fiquei intrigado já... Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!